Música Ele desistiu da advocacia para criar a maior rede de lojas de mate do Brasil. E a única briga que teve com seu pai foi justamente pelo fato de querer trabalhar com o comércio. Eu tenho o prazer de receber aqui no Foco e Gestão, em nossa entrevista de hoje, o responsável pela bem-sucedida expansão da marca Rei do Mate, Antônio Carlos Nasraui. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Suílio. Prazer estar aqui. O prazer é meu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, como é que surgiu a ideia do Rei do Mate? O meu pai tem 70 anos de São João. Hoje ele tem 84, ele começou com 15, 20 anos para uma loja na São João. De artigos de época. E ele tinha algumas lojas, tinha um posto de gasolina, lojas de vestuário. E entre elas, ele tinha uma loja no centro de casa de mate, pequena. Ele achou que aquilo tinha tudo a ver com o futuro, parte de saudabilidade. Isso nós estamos falando coisa de 1978. E depois, a partir de quando você começou a tocar isso? Eu entrei em 1º de abril de 1991. Na verdade, eu vou com o meu pai, o comércio dele, desde que eu tinha 10, 12 anos de idade, sempre gostei de comércio. Então, sempre fui com ele nas lojas que ele tinha. Meu pai, por exemplo, montava na Páscoa, loja de ovos de Páscoa. Então, você imagina, pelo meu shape, para poder manter uma criança de 12 anos numa loja de ovo de Páscoa. Naquela, eu estou falando, uma época que não se vendia ovo de Páscoa de supermercado. Eram só algumas magazines que vendiam. Era um artigo mais elitizado, vamos dizer assim. Muito diferente do que é hoje. Hoje, a gente vende, compra ovos de Páscoa, compra brinquedo. Naquela época, eram ovos de Páscoa e muito limitado. Então, eu sempre fui com o meu pai nas lojas que eu sempre gostei de comércio. Acabei entrando, realmente, num negócio em 1990, para conhecer um pouco do Rei do Mate. Primeiro de abril de 1991, eu abri minha primeira loja como sócio. A terceira do Rei do Mate. Já com uma cara um pouco diferente, pensando numa expansão e depois numa franquia futura. Qual que é a estratégia de inovação do Rei do Mate para continuar crescendo? Está sempre muito antenado com o mercado. A gente precisa se reinventar todo dia. Desde arquitetura, ver quais são as tendências que tem hoje de arquitetura. De uniforme, de produto. Quer dizer, o que são de produtos. O Mate, a gente hoje, 75% do meu público, tem de 14 a 39 anos. É um público jovem. É um público de geração, saúde, que é uma bebida, uma saudabilidade, preocupada com o corpo, preocupada com saúde. E a gente precisa unir isso a trazer novidades para esse público. Vou dar um exemplo. As pessoas, Mate com limão, que é um tradicional. A gente tem um público jovem que toma, mas é muito mais um público mais velho. O que um público jovem toma? Mate com açaí, mate suíço que a gente inventou, que é mate com leite condensado e fruta. O mate tropical, que é mate com guaraná e fruta. Ou seja, o jovem quer uma bebida diferente, uma procura alternativa. A gente está se inovando a cada dia, a gente está trazendo produtos novos para esse público. A gente vê várias empresas, vários ramos, diversas atividades que muitas vezes o produto mais lucrativo desse determinado negócio não é normalmente o que fez a fama do negócio. Isso acontece. Às vezes, por exemplo, a gente vê redes de cinema que não é o ticket do cinema que é o principal negócio. Às vezes é o refrigerante e a pipoca. No mate, como é que funciona isso? Varia muito de região, mas 50% do nosso faturamento é mate e pão de queijo. Às vezes a gente vai para uma região que as pessoas não conhecem muito mate, até as pessoas conhecerem, tentarem... A gente enfrentou mais problema lá atrás, quando o chá, a categoria chá não era tão conhecida. Então a gente entrava numa região, as pessoas falavam, vamos tomar um chá. Hoje isso já se consagrou, é uma tendência mundial e no Brasil a gente não está atrás disso. Mas há 15 anos atrás, quando a gente ia inaugurar uma loja fora do eixo São Paulo e Rio, uma das pessoas ainda tinha um pouco de receita de suplementar aquele chá gelado e tudo, a gente tinha toda a linha de cafés, de pães de queijo, de salgados, de açaí. A gente tinha um mix completo de produto. E o mate começava com uma venda menor até chegar a ser hoje 50%, que é a média da rede, entre mate e pão de queijo ser 50% do faturamento das lojas. E como funciona o RH de uma rede de franquias como o Rede do Mate? Toda parte de funcionários é da rede, são dos franqueados, dos 340 franqueados. A gente fala hoje em torno de 8 funcionários, de 8 a 10 funcionários por loja. Então, cada funcionário cuida do seu RH, dos seus funcionários. O que a gente tem, às vezes, é alguns currículos que a gente centraliza e disponibiliza para o franqueado. Hoje você comanda o Rei do Mate com 340 lojas espalhadas pelo Brasil. Vocês estão hoje em todos os estados? 19 estados, mais distrito federal. Hoje nós estamos em todas essas cidades, são 85 municípios. Onde a gente quer chegar? Em cidades acima de 80 mil habitantes, que tenham um centro comercial, onde a gente consegue colocar hoje uma unidade Rei do Mate? Onde tenha fluxo ou concentração de pessoas ou os dois? Então, se for uma cidade acima de 80 mil habitantes, pode ser dentro de uma rodoviária, dentro de um aeroporto, dentro de uma faculdade, dentro de um hospital, que a gente tem crescido muito dentro de hoje da parte hospitalar, dentro de lojas, de shoppings, centros comerciais, tendo, se for, acima de 80 mil habitantes. Se tiver um polo em volta, que traga mais gente também das cidades em volta, hoje é o nosso foco, acima de 80 mil habitantes. Me diz uma coisa, você como economista e advogado, quando você soube que fez a escolha certa? A economia acabou me levando para o franchise, porque eu fiz uma monografia de conclusão da economia em cima de franchise, e eu vi que tinha tudo a ver para entrar no Rei do Mate. Então, eu acho que eu ia acabar entrando no comércio, eu ia porque estava no sangue, na família e tudo. O franchise eu acho que acabou indo pela economia. Se você pensasse hoje em empreender e que não fosse nessa área de alimentação, que outra área você empreenderia? Com certeza alguma coisa de comércio eu faria. Se não fosse alimentação... Seria o comércio? Seria o comércio. Ok, eu sou um empreendedor do comércio. Não tem como. A recessão atingiu o Rei do Mate nos últimos anos? Eu entrei no Rei do Mate há 25 anos. Eu acho que eu entrei numa crise e passei... Eu não lembro de um momento que a gente não estivesse em crise no país. Eu acho que a gente teve uma crise um pouco maior nos últimos anos, de credibilidade, de as pessoas mais desmotivadas. O meu ticket é um ticket baixo, algo em torno de R$13 a R$14. Então, a gente acaba sendo o último a ser atingido. As pessoas deixam de comer num restaurante, deixam de ir para um programa mais caro, mas não deixam de tomar um mate, comer um pão de queijo, um açaí. A gente acaba sendo um programa barato. A gente diminuiu 10% o número de tickets nas lojas, o número de pessoas indo nas lojas, o número de visitantes nas lojas. A crise acabou diminuindo. Vocês conseguem perceber esses 10%? Sim. O que a gente fez foi vender mais para o público que estava. Um trabalho que a gente fez de reposicionamento, de lançamento de produto, para esses 90% que vieram, estão frequentando o Rei do Mate, eles acabaram comprando mais. Então, a gente acabou não sendo atingido diretamente pela crise. O que vocês fizeram nesse reposicionamento que você poderia destacar? Eu acho que a gente reafirmou nossa brasilidade. A gente quis bater que a gente é 100% brasileiro, que a gente sabe do que a gente está vendendo, a gente sabe o que é mate, sabe o que é um café expresso, pão de queijo, açaí, pão de batata, uma coxinha. Diferente desses players que estão vindo de fora para cá, que eles sabem o que é um muffin, sabem o que é um substituir miga, mas eles não sabem o que é um açaí, não sabem o que é uma coxinha, um pão de queijo. A gente quis reafirmar nossa brasilidade para mostrar para o consumidor que quer ter essa experiência desses produtos que estão vindo de fora. Mas se ele quiser comer um produto nacional, 100% brasileiro, que ele sabe o que é, que ele caia no Rei do Mate, que é o representante 100% brasileiro dessa categoria. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou. Hoje a gente apoia, anuncia nos jogos da seleção brasileira, cinema nacional, a gente fez 20 filmes, produto Placeman em 20 filmes, apoiando o cinema nacional. Nossos uniformes foram feitos, primeiro pelo Orkovic, agora pelo Ronaldo Fraga, que é um estilista 100% brasileiro, que desenvolveu nossos uniformes. A gente trouxe o Romero Brito, que reestilizou nossa logomarca, depois o Gustavo Rosa, um artista paulista, artista plástico paulista super famoso, que eu falei, são uns dois anos, ele fez uma, reestilizou nossa logomarca com a cara dele. A gente trouxe o Giraldo, que fez o Reizinho Maluquinho, em cima do Menino Maluquinho. Então a gente foi trazendo personalidades brasileiras para reafirmar nossa brasilidade, para mostrar a gente e levar isso para o público. Esse reposicionamento foi não só mostrar que era brasileiro, mas também valorizar as pratas da casa. Sem dúvida. Só profissionais brasileiros que vocês usaram nesse reposicionamento. E quando a gente sai do eixo São Paulo e Rio, quando a gente vai para umas cidades mais afastadas, as pessoas não têm acesso às obras de um estilista ou de um Romero Brito. E é muito legal quando a gente leva, levou todas essas plataformas, cultura, arte, moda, gastronomia, para cidades menores, às vezes no interior da Bahia, no interior de São Paulo, onde as pessoas tinham menos acesso a isso, a uma obra do Romero Brito, do Gustavo Rosa, uma peça de um estilista. Isso foi muito bem aceito. Entendi. Antônio, não sai daí, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e continuamos a nossa conversa no próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Foco e Gestão. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. e eu continuo essa interessante conversa com o Antônio Carlos, CEO da maior rede de lojas de mate do país, o Rei do Mate. Para você que chegou agora, nós falamos no bloco anterior sobre a origem da rede, diversidade de produtos e o projeto de expansão no Brasil. E para falar em expansão, Antônio, eu começo com a seguinte pergunta, essa segunda parte aqui da nossa entrevista. Quando vocês pensam em expansão do Rei do Mate, tem algum número de loja específico que é o alvo de vocês? É onde vocês querem chegar? Acho que não. Acho que o mercado muda demais. Na verdade, como a gente cabe hoje dentro de centros comerciais, a gente depende muito da expansão disso também. A gente passou, há alguns anos atrás, com uma expansão muito grande de shoppings no Brasil. A crise deu uma segurada nisso, mas isso tende a voltar. Então, supermercados, a gente tem lojas dentro de supermercados, dentro de hospitais, não dá para a gente falar um número, porque a gente depende também do crescimento desse mercado. Quanto mais hospitais, quanto mais rodoviárias, quanto mais shoppings tiver, mais potencial de crescimento tem. Então, na verdade, como eu falei, a gente foca hoje cidades acima de 80 mil habitantes. Não dá para falar um número de lojas. Isso me lembra, quando a gente começou no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, mais 20 e poucos anos, a gente tinha uma meta de atingir 50 lojas. Hoje, a gente vê que a gente tem 120 lojas no estado do Rio e que cabe mais 50 ou mais 70, 80 lojas sem afetar absolutamente nada. Então, isso, acho que com a mudança do mercado, com o crescimento do todo, é difícil a gente prever o número de lojas. Você tem um número teto que você diz, olha, daqui a gente não pode passar, talvez não consiga sustentar. Como é que funciona isso? Existe um número desse? Não, porque eu acho que, como eu falei, o mercado vai mudando, vai crescendo também. Então, você fala assim, talvez hoje a gente pudesse falar, hoje caberia 500 lojas, mas daqui a um ano já cabem 600 porque abriram 100 centros comerciais novos. Então, não tem um número que a gente possa falar de teto de número de lojas. Vocês têm interesse de serem líderes de mercado? Hoje, em número de lojas, segundo a Associação Brasileira de Franchais, a gente é o líder de cafeterias. Apesar da gente ter o mate gelado ser o principal produto, a gente vende café na rede e a gente vende muito café. Então, de cafeteria, acaba sendo o líder de mercado? Sim, sim. De produtos industrializados, a gente tem uma linha de chás prontas para o mercado. A gente ainda não tem um share muito pequeno. Esse sim, a gente trabalha hoje para poder crescer e para poder brigar com os grandes players aí. Me diz uma coisa, Antônio Carlos, a marca se chama Rei do Mate. Quão difícil foi começar a vender esses outros produtos e falar com o cliente que não tinha apenas mate nas lojas? Difícil. Eu acho que foram algumas barreiras que a gente foi passando. Por exemplo, tirar a loja do centro de São Paulo, São João Cipiranga, e mostrar que a gente podia entrar nos melhores shoppings do Brasil, nos melhores hospitais, nos melhores aeroportos, reposicionar o negócio começando no centro de São Paulo. Essa foi uma barreira que a gente teve grande. o nome, quer dizer, a gente tem o nome 100% brasileiro. Eu lembro, Silvano, há 20 anos atrás, eu fui num grande prédio na Paulista e a síndica falou assim para mim, com esse nome você não vai a lugar nenhum, você tem que botar um nome estrangeiro, que é o que tem no mundo futuro, que é o futuro. Não precisa você botar um nome com o nome de Rei do Mate, você tem que botar, arruma outro nome para isso. Ainda bem que a gente não escutou ela. Então, eu acho que, na verdade, a gente, como Rei do Mate, colocar outros produtos, como café, eu acho que foi uma tendência. A gente usou a nossa clientela que já vinha nas lojas para tomar mate, queria comer alguma coisa, que não era só tomar o mate, ela queria comer um salgado e a gente entrou com o pão de queijo. A gente mora vendedor de pão de queijo, a gente vende 100 toneladas de pão de queijo mês. É um volume considerável de pão de queijo, 100 toneladas. Nós estamos falando em três pães de queijo por segundo, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, a gente ter o mate depois de entrar com o pão de queijo foi uma consequência porque o cliente queria. Depois a gente traca uma linha de chás quentes, o café, que o cliente queria o café. Sucos naturais, ou seja, uma coisa foi puxando a outra, a gente foi para o lado de saudável. Depois o açaí, que foi uma tendência também de um produto que foi lançado há uns anos atrás. Eu falei, a gente está sempre inovando, a gente lançou o primeiro mate com açaí, depois entrou com uma linha de açaí grande. Hoje o açaí é uma realidade, são 60, 70 toneladas de açaí por mês, também um volume muito grande. Então, uma coisa foi trazendo a outra, foi sempre os consumidores de mate que foram pedindo e a gente foi trazendo outros produtos para poder agregar. Você disse que o consumidor acabou te dizendo o que ele queria comprar. Foi mais ou menos isso. Mas teve algum produto ou alguma coisa específica para vocês que foi um ponto determinante para vocês fazerem uma virada e falar assim, não só mate, vamos entrar com outra coisa. Até se marca o zero? Pão de queijo e mais do que pão de queijo. Foi o lançamento do copão de pão de queijo. A gente tem um produto que chama copão de pão. É um copo com 12 pães de queijo pequenos. Nós estamos falando de 160 gramas de pão de queijo. O pão de queijo tem 13 gramas, cada um de 13 a 14 gramas. Vão 12 pães de queijo num copo. Foi quando a gente lançou o copão de pão para poder acompanhar que foi a virada a virada nossa. Na verdade, a gente acabou lançando uma maneira nova de se comer pão de queijo. Todo mundo estava acostumado a comer um pão de queijo maior. A gente lançou um pão de queijo porcionado, quer dizer, vem 12 num copo, vem 12 num copo. As pessoas saem no shopping comendo, o copo é bacana, as pessoas saem comendo racha, a facilidade de certa forma. Vem um acompanhamento, requeijão, a gente tem 8 acompanhamentos, Nutella, manteiga, enfim, doce de leite. As pessoas vão comendo pão de queijo, vão molhando no recheio. Essa, eu acho que o lançamento do copão foi uma virada da parte de alimentação nossa. Foi uma virada. Isso foi uma ideia que alguém teve, foi uma ideia que alguém de dentro da empresa teve, algum cliente deu, como é que foi isso? Não, foi a gente, foi uma ideia interna. Foi de casa? Foi de casa. Na verdade, a gente quis levar para o pão de queijo o conceito da pipoca. Das pessoas que saiam comendo pipoca, não, vamos fazer um copo de pão de queijo onde as pessoas, vamos lançar um copão de pão, o nome vai ser exatamente esse. Porque as pessoas vão pegar um copo de mate com os pães de queijo para fazer o conceito da pipoca. Eu acho interessante esse tipo de situação porque muitas vezes quando a gente fala do tópico inovação, as pessoas pensam em inovação sempre para um lado tecnológico, da modernidade. E você vê que até no pão de queijo você consegue trazer uma inovação e que acaba fazendo diferença. E como você colocou no bloco anterior, é hoje o mate e o pão de queijo responsáveis por 50% do faturamento da rede. Me diz uma coisa, Antônio Carlos, hoje em dia todos estão conectados. Qual a estratégia que o Rei do Mate usa para gerar uma interação com o público e conseguir trazer esse pessoal do online para as lojas? A gente está com uma ferramenta desde o ano passado que chama o Alphi. é uma ferramenta de Wi-Fi, disponibilizar Wi-Fi para os clientes, mas mais do que isso, a gente fazer uma interação com o cliente. Então, o cliente chega na loja, ele baixa um app para poder ter acesso ao Wi-Fi, a Wi-Fi free na loja. E baixando esse app, a gente consegue conectar com ele, mandar push de promoção, mandar lançamento, eu acabo tendo a conectividade com esse meu cliente. É uma forma de deixar a marca viva, sem dúvida, na cabeça do... Hoje é um caminho sem volta, você precisa ter essa interação com o cliente. O que vocês privilegiam na experiência do cliente dentro do estabelecimento? Que ele tome um produto que ele saia de lá e lembre da gente. Na verdade, eu acho que uma diferença nossa sempre foram as inovações, os produtos inusitados. é lógico que todo mundo... A gente tem um excelente mate puro, mas o mate puro a pessoa compra na nossa erva, faz na casa dele. O que eu quero é que ele vá na loja e consuma um mate submarino agora no inverno, que é um produto que vai... uma barra de chocolate feito com mate quente, com leite, com uma borda de chocolate. Eu quero que ele vá na loja e saia com vontade de voltar amanhã para consumir um produto ou mesmo ou um que ele não vai conseguir consumir em outro lugar. Quais são os principais valores da empresa? O que a empresa carrega como seus principais valores? Eu acho que essa transparência que a gente tem, essa parceria que a gente tem com os franqueados, não adianta a gente fazer a propaganda que for. Se a pessoa quiser investir numa loja ou conversar com um franqueado, ele fala, olha, as pessoas não são... Sai dessa que é fria. Na verdade, a gente precisa ter grandes parceiros. Não são os nossos franqueados que vendem para novos franqueados que vão fazer propaganda nossa. Então, acho que essa transparência, essa honestidade, essa parceria que a gente tem é um valor que a gente tem como franqueadora muito grande. Um ponto que você considera importantíssimo para alguém que é um franqueado rei do mate ou para ser um franqueado rei do mate? Se a pessoa não gostar de mexer com o público, ela não entra no comércio. Você mexer com o consumidor é uma arte. A pessoa tem que gostar disso. Se ela não gostar, se ela for tímida ou não gostar de mexer com o consumidor, para a alimentação, pelo menos, ela não é o perfil. Tônio Carlos, foi muito bom esse nosso encontro aqui. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez